Bom dia povo de Deus! A Pai de Jesus, o amor de Maria estejam com vocês, sejam bem-vindos a mais uma vez aqui a nossa oração da manhã, hoje com o Salmo 17. E vamos logo iniciar a oração traçando sobre nós a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos clamar ao Espírito Santo, já venha sobre nós, sobre esse início de oração, sobre a nossa mente, nosso coração, sobre toda essa oração para que ela seja fecunda em todo o nosso dia. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos diretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Com Cristo Senhor nosso. Amém! Vamos já iniciar a oração, né? Agradecendo ao Senhor, né? Pelo dom da nossa vida, pelo nosso adormecer, né? Onde o Senhor cuidou de nós. Agradecer porque estamos vivos hoje, né? Agradecer porque abrimos os olhos, né? Levantamos a nossa cama, né? O Senhor está nos presenteando mais um dia de vida, né? Para que nós possamos fazer a alegria, né? Viver esse dia com bastante alegria na nossa vida, né? Porque assim o Senhor permitiu o nosso levantar, né? Nós levantamos da nossa cama, né? Quantos muitas vezes hoje, nesse momento, né? Não podem levantar, né? Quantos hoje não levantaram, né? Então, se o Senhor assim permitiu, né? Vamos viver com bastante alegria. E pedir que a graça de Deus seja derramada sobre nós. Para enfrentarmos aí as nossas lutas diárias, né? As nossas adversidades. E também já quero... Vamos fazer a nossa entrega. Iniciar a nossa entrega, né? Dessa oração. E... Colocar toda... Toda a nossa vida. Todo o nosso dia. Todas as nossas alegrias, né? Alegria, como falei, de estarmos vivos, né? Que é um milagre para nós, né? O Senhor permitiu. Vamos colocar... O nosso alimento, né? O alimento... Café da manhã. Vamos colocar o nosso almoçar, o nosso jantar, né? Agradecer ao Senhor pela providência divina de estar providenciando. Já providenciou para nós, né? O alimento. Apesar por aqueles que não têm também que comer. Nesse momento, pelo nosso trabalho, né? Durante todo o dia. Aqueles que trabalham. Aqueles que estudam. Aqueles que cuidam, né? Vão ficar cuidando da casa, né? Também vamos... Pelas... Pelas nossas... Como falei, pelas nossas famílias. Vamos rezar também. Pedir que a graça de Deus seja derramada sobre os enfermos. Quantas pessoas enfermas hoje, né? Até a sua própria casa, né? Muitas pessoas podem estar enfermas. Vamos colocar na presença de Deus. Pedir para que Ele derrame a sua graça e o seu poder, né? Sobre essas pessoas que hoje tanto necessitam de oração e de cuidados. Amém? Coloque também, né? Aí o seu esposo, os seus filhos, né? Os estudos deles, né? Tudo aquilo que precisamos que a graça de Deus supera a mão. Onde nós andarmos hoje, né? Nós... A graça de Deus possa estar conosco, nos ungindo e nos instruindo durante o dia. Coloque o ambiente que você trabalha. Quem são as pessoas que trabalham com você? Né? Coloque aí. Peça que o Senhor esteja abundante hoje no seu dia. E na sua vida, que você esteja transbordante, né? Aí há um local que você trabalha. Amém? Vamos pegar o Salmo 17, então. E vamos salmodear, né? Depois dessa entrega que colocamos aí todo o nosso dia, né? Na presença do Senhor. Vamos pegar o Salmo 17, tá? Tá aqui a nossa Bíblia. Salmo 17. Página 667, tá? Página 667 da Bíblia de Maria, quem tiver. E quem não tiver a Bíblia de Maria, Salmo 17. Agradecimento do Rei Vencedor. E o salmista vem falar. Eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro meu refúgio, meu escudo, força de minha vida e minha cidadela. Então, o salmista aqui, praticamente, ele se declara, né? Declara aí quem é o Senhor da vida dele, né? Ele diz que o Senhor é o meu rochedo, né? Rocha, rochedo, rocha, né? Coisa dura, coisa fértil, né? Então, minha fortaleza e meu libertador. Que nós possamos, assim, também, durante todo o nosso dia, viver isso. Que o Senhor é o Senhor de toda a nossa vida, né? Onde nós temos que nos fortalecer. Onde nós temos que nos refugiar, né? Refugiar no Senhor. Fortalecer toda a nossa vida. E é o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, né? Nos colocando na presença do Senhor, para que Ele nos unja com o Seu amor. E nós possamos, aí, viver esse dia com muita alegria, né? E também, para enfrentar a nossa luta, todos nós, né? Temos as nossas lutas diárias, o nosso trabalho, né? Temos que correr atrás, né? Invoca o Senhor, digam de louvor e fico livre dos meus inimigos. Então, quando passarmos por dificuldade, mesmo durante o dia, né? Invoca o nome do Senhor, né? Para que seja destruído todos os planos dos inimigos na nossa vida, né? Porque somos filhos de Deus amado e Ele sempre estará conosco, né? Então, nada pode nos deter. Circundavam-se os vagalhões da morte. Torrentes devastadoras me atemorizam. Enlaçavam suas cadeias e habitação dos mortos. A própria morte me prendia em suas redes, né? Quantas coisas, muitas vezes, estão nos prendendo, né? Na nossa vida, né? E tantas somos atacados durante o dia, querendo nos tirar do nosso foco, né? Que é trabalhar e viver, né? E caminhar, né? Na presença de Deus. Então, vivermos aí com alegria. Ter a certeza de que nada irá nos atrapalhar. Na minha angústia, invoquei o nome do Senhor. Gritei para meu Deus. Do seu tempo, Ele me ouviu a minha voz. E o meu clamor em tua presença chegou aos seus ouvidos. Nenhuma oração, nenhuma oração, tá? É que nós fazemos, né? Ela não é ouvida pelo Senhor. Ele sempre, né? Vai nos dar a resposta. Muitas vezes, não vai ser imediato, mas no tempo certo, o Senhor irá nos responder. Então, nas nossas angústias, né? Porque somos seres humanos. Por mais que nós dizemos, por mais que nós tenhamos as nossas falhas. Então, invocar o nome do Senhor. É dele que vem a força de Deus. Para que nós, né? Possamos suportar, né? Todas as nossas adversidades. E o salmista é mais ainda. É empático, né? Ele fala, é, gritei para meu Deus, né? Grite aí, né? No seu coração. Pode ser que você não precise gritar com uma voz alta para todo mundo ouvir, né? Mas, e o que ele diz aqui? Com toda a força do seu coração. Não fique olhando para os lados, né? Olhando para aquilo que está acontecendo e está, né? Tomando conta, não. Vai no foco, né? O que que é? Jesus é o centro, né? Tem a diversidade? Tem as lutas? Tem. Claro, todos nós temos. Então, vá na fonte que é o Senhor. E como o Salmo fala, Nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Amém? Vamos viver isso, então, durante todo esse dia. Vamos pedir, então, rezar a Mãe Maria, pedir que Nossa Senhora interceda por nós. Por todo o nosso dia, né? Por todo aquilo que iremos viver. E viver, né? Que ela nos ajude a nós vivermos isso. E sempre lembrar que o Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza e o meu libertador. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você está gostando das nossas orações, né? Orações diárias, da manhã, pela manhã, curta, né? Curta aí, deixa aí um like aqui nas redes sociais. Deixa o seu bom dia, o seu pedido de oração. E, é claro, compartilhe com mais irmãos, né? Para que possam vir rezar conosco. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Pai de Jesus e o amor de Maria permaneçam com vocês durante todo o seu dia. E, daqui a pouquinho, já já, amanhã estaremos de volta com mais uma oração da manhã, com o salmo do dia. Deus abençoe.